Depois do término do gauchão, temos uma avaliação, avaliação de tudo que aconteceu no campeonato. Temos a certeza que tivemos muitos acertos e alguns erros, é óbvio. O Pelotas vinha de uma situação bem difícil, o Pelotas não tem um calendário tão favorável para a contratação de jogadores. As decisões que o Pelotas tomou foram muito próximas do gauchão, apesar do Pelotas ter uma base razoável do que ficou da Copinha. Mas no entendimento da comissão técnica que o Pelotas contratou, haviam alguns jogadores que não deviam participar do grupo. Houve muita dificuldade de contratação de novos jogadores. E isso tudo se refletiu no Pelotas não ter conseguido uma campanha melhor. A gente acha que o Sangalete foi uma grande contratação nossa, ele tem um cara experiente. Graças ao Sangalete a gente trouxe o Gavilã. O questionamento em cima do Gavilã não é tanto, é ou não é? Então é difícil para você chegar e dizer para uma pessoa que tem um relacionamento tão bom como o Sangalete tem, e dizer que o seu orçamento é deste tamanho. E aí, em cima desse orçamento, ele tem que fazer milagre. Porque ele veio de São Paulo, onde o campeonato paulista, tanto da A quanto da B, são valores totalmente diferenciados. Então muitos jogadores que a gente podia ter trazido não vieram em função do calendário de Pelotas. Não porque ele não foi atrás, não porque ele não sabia quem contratar. Então a situação, inclusive, da contratação de paraguaios também foi em função de que lá o calendário é um pouco diferente, não estava na competição principal deles lá. Então tudo isso aí a gente trouxe porque as pessoas tinham conhecimento disso. Talvez se a gente tivesse alguém de Pelotas aqui não tivesse conhecimento. Então acho que o trabalho foi bom. Eles não entram em campo, eles não erraram o gol do Veranópolis, eles não tomaram o gol do Avenida. Então é futebol. Então o futebol tem isso. Qualquer profissional que vier no Pelotas para frente, seja lá quem for, também vai cometer erros. E a gente não pode cobrar isso porque também o Pelotas não tem uma situação tão favorável para oferecer para os jogadores. Não é tão atrativo. Nós perdemos jogadores que a gente tinha convicção e foram por salários menores para um contrato de todo ano para jogar a Série C, para jogar a Série B. Então infelizmente é isso que a gente pôde fazer. O Pelotas ficou em uma posição, ele ficou classificado até a última rodada, quando pegou com o Grêmio. E isso foi uma pena, porque na realidade o Pelotas perdeu a oportunidade de conquistar a vaga entre os oito que se classificaram por mata-mata. No meu entendimento, no jogo com o Veranópolis, que o Pelotas teve um contra-ataque no último minuto e podia ter resolvido a situação lá. Então a gente sabia, pelo número de jogos que o Pelotas teve no início, com o mando de campo, que o Pelotas precisava fazer o máximo de pontos possíveis para que não houvesse rebaixamento. E isso foi feito. Tivemos o tomar gol no último minuto contra a Avenida, coisas que acontecem no futebol. Então a gente sabe que alguns problemas aconteceram, a gente sabe que para frente a gente tem que planejar melhor, ano que vem vai ser um ano muito difícil. A gente não sabe o modelo de campeonato, o Gaúcho que vai ter, mas sabe que o Pelotas jogou seis partidas em casa, Se for o mesmo modelo, o Pelotas vai ter só cinco partidas em casa. Então essas coisas que começam a ser planejadas. Nesse momento o Pelotas está unindo diversos aurocerúlios que estão querendo participar de um novo momento do Pelotas, que a gente está construindo, se trabalha com a informação para essas pessoas que estão chegando. E a gente quer que todo esse torcedor, todo o torcedor tenha, nós queremos ser o mais transparente possível dentro da realidade do Pelotas. A gente está à disposição para qualquer questionamento, a gente quer melhorar. Vamos começar um trabalho com esse grupo para viabilizar participar da Copinha, que é o próximo campeonato que elas podem participar. Ainda não foram definidas as datas de início, então o Pelotas também está nessa expectativa de que isso seja anunciado. Na sequência eu tenho certeza que a Federação Gaúcha vai nos chamar para a nova formatação do campeonato do ano que vem. E o Pelotas, infelizmente por não ter um calendário anual, tem que se sujeitar ao que existe no momento, se organizar bem, se estruturar financeiramente para que, quem sabe, no próximo ano, a gente, além da permanência no gauchão, a gente consiga uma vaga para uma série B. A nossa preocupação é que todos conhecessem todas as atividades do clube, todos os envolvimentos que houveram, toda a situação de contratação, como conduz, como foi a premiação, para o pessoal entender como foi a logística, o envolvimento dos patrocinadores, toda essa coisa que o cara que está de fora, que está na arquibancada, que vem da arquibancada, precisa saber para acompanhar o dia a dia e para ele crescer. Então, hoje a gente tem uma preocupação muito grande com o patrimônio de Pelotas, está se olhando alternativas que tem no Pelotas e está se trabalhando. A partir da semana que vem vai começar a ter um grupo de trabalho no parque, apoiando lá o Voto, que é o nosso coordenador lá. Então, o Pelotas não para. O Pelotas segue normal, se organizando em função do calendário que tem.